Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Tá começando mais uma dica e hoje eu venho aqui compartilhar com vocês uma dica fantástica que eu já utilizo em mim, gente, na minha pele já há muitos anos. Eu já trouxe essa dica no canal, mas já faz muito tempo, gente, muito tempo mesmo. E é uma dica pra você aí que tem uma base, que você comprou. A pigmentação da cor não é o tom da sua pele ou é mais escuro. Você vai poder utilizar, tá? É pra estar clareando um pouco a cor da sua base. E pra você aí que comprou uma base e a sua pele fica horrível com ela. Ela fica craquelada, toda marcando as marcas da sua testa, bigode, enfim, gente. Principalmente pras pessoas que têm rugas, né? E aí você fica insatisfeita com o resultado da base. Então hoje eu vou estar te ensinando com apenas o creme nívea como você recuperar a sua base. Olha só! E você não vai precisar jogar fora. Você vai estar utilizando a sua base, aquela base que você comprou, que você ganhou, né? Que você não tá utilizando, você vai passar a usar ela com o creme nívea. Você vai fazer essa misturinha e vai dar tudo certo pra você. Tá chegando agora? Seja muito bem-vinda. Se vocês gostam de vídeos como esse, deixa um gostei. Porque se você gostar, eu trago mais misturinhas pra você recuperar a base e melhorar a sua base aí na sua casa, tá bom? Se inscreva nesse canal, se caso você ainda não é inscrito, compartilhe. E agora fica até o final pra você aprender a fazer essa misturinha e recuperar a sua base. Bom, meus amores, eu tenho aqui várias bases da Ruben Rose. São todas bases que eu comprei e depende muito do momento pra ela dar certo em minha pele. Bom, eu tenho essa daqui que é a Ruben Rose Soft Matte Número 2, que é o meu tom. Eu tenho essa aqui, Ruben Rose Matte Líquida, que é a L3 e a L2, tá? Também. E tenho essa base aqui, que é a Ruben Rose Natural. Gente, essas duas aqui, que são as mais antigas, eu, como eu posso te dizer, uma é a mais velha e a outra é a mais nova. Essa aqui é a mais velha e essa aqui é a segunda que depois inventaram. As duas, eu sempre utilizei ela na minha pele junto com misturinhas. Porque se eu não fizer com misturinha, minha pele não aceita. Principalmente não que a minha pele não aceita, eu mesmo que não aceito. Por quê? Eu acho, assim, que a camada dela é uma camada, um... Ela tem uma cobertura de alta cobertura. Então, eu acho, assim, que fica muito exagerado, muito pesado. E parece mesmo que você passou um reboco. Então, assim, eu não gosto muito de passar ela em si, porque eu acho que fica muito artificial a pele. Eu gosto, assim, de uma pele mais suave, mais neutra, mas que fique uma cobertura bonita, brilhosa, com vida na sua pele. Não com aquela cara de reboco mesmo, né? Então, eu sempre fiz a misturinha, tá? Já essas duas aqui que eu comprei depois, elas são bem diferentes da outra, né? Porém, ela também, eu sinto, assim, que ela precisa, né, de uma melhora. Por quê? Porque se você não melhorar ela, ela fica craquelando, sua pele fica áspera. E se você não tem um bom cuidado com a pele, amiga, a tua pele vai ficar ainda mais detonada. Porque vai ficar visível aquela pele ressecada, aquela pele com camadas de pele descascando, pele descamando. Então, por isso, eu gosto de fazer essa misturinha. E também tem aquela. Você comprou uma base ou você ganhou e o tom da sua base não é o seu tom? Então, você vai mesclar e você vai conseguir alcançar o tom que você deseja. É muito, muito simples, gente. Eu vou estar fazendo com creme Nivea, mas você pode pegar qualquer creme hidratante para o rosto, tá bom? Então, ó, pode ser o creme da latinha azul, ou pode ser aquele soft, o branco, ou pode ser qualquer creme hidratante. Eu vou colocar aqui, gente, uma quantidade para me aplicar apenas agora. Mas, se você quiser fazer uma quantidade grande, uma bisnaga inteira, você pode estar fazendo. E aí, conforme você for fazendo, você vai saber como que a sua pele vai aceitar. Então, vai fazendo uma ou duas vezes. E aí, se você gostou, aí você faça tudo para você ter a certeza que vale a pena você pegar uma base inteira e fazer a misturinha, tá? Então, gente, qual que eu vou escolher? Eu vou escolher as tradicionais, que são essas aqui. Deixa eu pegar, acho que é a L3, que eu acho ela um pouco escura para a minha pele, tá? L3. E eu acho, assim, também que ela é bem pesada, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, ó. Você vai colocar uma quantidade, como a quantidade que você fosse usar. Eu coloquei até muito, né? Porque eu acho essa base muito pesada. E eu sou uma pessoa que eu não uso muita base. Eu, assim, não uso. Eu não exagero muito na base. Aí, você coloca aí a quantidade da sua base. Eu coloquei pouco. Uma quantidade, assim, um pouquinho maior que um grão de feijão. E aí, você vai vir com o creme Nivea. A quantidade, gente, hum, ó, bem pouco também. Como se fosse uma quantidade de um grão de feijão, tá? Um grão de feijão. Aí, você vai misturar com o pincel. O pincel aí que você usa na sua pele. Eu peguei esse linguinho aqui de gato, porque eu acho que ele fica mais fácil de misturar eles dois, né? Ó, aí você vai mesclando, gente. Pode ser aqui em cima na mão também? Você pode fazer. Eu vou mesclar aqui. Tá vendo, ó? Mescla aqui. Mesclou os dois ingredientes, que é a base. Aí, você vai aplicar, gente, na sua pele. Além dela, se a sua base, ela for uma base, assim, muito escura, ela vai diminuir o tom, né? Aí, você pode estar acrescentando um pouquinho mais até você chegar ao tom que você deseja da sua base, tá? Agora, lógico, você não vai pegar uma base 5 tons maior que a sua pele, não. Porque aí você vai demorar pra você colocar a pigmentação que você precisa. Mas, se chegar nesse ponto, você pode colocar protetor solar e vai mesclando que é rapidinho você consegue chegar ao seu tom. Gente, enquanto isso que eu estou falando, eu vou aplicar, tá? E vocês vão ver. Eu não vou fazer maquiagem. Hoje eu vou aplicar somente a base, tá? Com a misturinha, com o pincel. E depois eu vou finalizar, ó. Tá bom? Bom, gente, eu estou aqui finalizando. Eu sempre passo o pincel e depois eu finalizo com umas esponjinhas, assim, ó. Sabe? Essas esponjinhas Beauty Blender. Mas, se você não tiver ela, uma dica que eu te dou. Você dá uma esquentada nos seus dedos. Assim, sabe? Bem esquentada. Depois você passa. Quando você esquenta a sua mão, você passa ela e ela não vai oxidar a sua base. E também ela tem uma fácil de... É mais fácil pra absorver na sua pele. E aí, gente, não vai transferir tanta a sua maquiagem. Principalmente no telefone. Ou quando você encosta em alguma coisa. Ou em roupa, tipo roupa preta. Essas coisas, sabe? É uma dica muito boa também. E, gente, olha. Eu apliquei a base na minha pele. Somente a base com a misturinha com creme Nivea. E olha só o resultado. Quando eu uso a base da Rubem Rose com creme Nivea, o resultado é esse aqui, ó. Eu não passei mais nada. Tá vendo? É tanto que vocês estão me vendo que eu tô pálida, né? Eu não apliquei mais nada. Eu não passo pó. Eu não passo nada. A não ser terminar os olhos. Um iluminador na... Aqui. Sabe, gente? Por quê? Porque não há necessidade. Porque a base da Rubem Rose, o que falta nela é justamente isso. Um bom hidratante pra sua pele não ficar com aquela camada. grossa, né? Parece um reboco. E também, só um pouquinho, tá, gente? Ó, só um pouquinho que eu acho que ainda nem deu cor, né? Nem tô vendo, mas eu tô fazendo mais ou menos aqui. Então, é... Não ficar com aquela camada de reboco hidrata muito, gente. E as marcas de expressões não ficam tão marcadas. E você sente que a base, ela penetra na sua pele, deixa a sua pele bem suave. Eu não estou achando que a minha maquiagem tá forte. Posso fazer o que vocês achem. Porque eu tô sem nada de maquiagem. A sobrancelha destaca mais. Os lábios ficam mais mortos, né? Mas, gente, o resultado é fantástico. Você pode estar fazendo o teste na sua casa com a base. Pode ser outra marca. Enfim, é uma dica que pra você que está aí na sua casa e não sabe o que fazer com aquela base. Às vezes é uma base muito cara e dá super certo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E vocês vão voltar aqui e vão falar, Flor, eu quero mais uma dica pra recuperar a base. Então, se vocês querem misturinhas em base, principalmente pra pessoas que têm rugas, a pele enrugada, pele flácida, e você passa uma base e fica com a pele aí toda marcada, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer pra vocês mais uma dica assim também, tá bom? Meus amores, vou finalizar esse vídeo. Eu espero muito que vocês aí tenham gostado. E se você gostou, não esquece do gostei. Fiquem todos com Deus, meninos e meninos. E até a próxima dica. Tchau! Tchau!